E aí pessoal, tranquilo? Hoje eu estou aqui em Iguape, meu cunhado está me visitando essa semana que veio lá do Paraná, hoje é o dia que ele vai se despedir, então a gente veio aqui no rio Ribeira, de Iguape, para dar uma pescadinha, descontra aí o finalzinho de semana, hoje é sábado, beleza? Então acompanha com a gente aí esse passeio que a gente está fazendo. Ali é a passarela pessoal, que dá acesso ao bairro do Cossil, e a gente está aqui no Trapicho. Temos um colega aí que apareceu um senhorzinho para pescar com a gente, eu não conheço, mas já fizemos amizade com ele, está usando a nossa isca, beleza? Então esse canal aqui ele se encontra com o Mar Pequeno, que é o braço do mar aqui na frente, e que separa a cidade que eu moro, que é a ilha comprida, né? Que forma uma ilha. É um lugarzinho bem bacana. Agora é meio-dia, e eu vim aqui no carro para pegar, vim aqui no carro para pegar o nosso lanche, pelo menos para matar um pouco a nossa fome. Aí, ó. Enquanto a gente pesca, a gente come uma frutinha lá, beleza? E aí, não pegou nada ainda? Nada. Está ruim, hein? Nós não temos sorte mesmo, hein, Marcio? Olha que beleza aí, ó. Ela fica só na expectativa de a gente pegar um peixe. Ela já subiu aqui, olhou a nossa isca, já está acostumada a fazer isso. É uma garça branca grande, muito bonita. Lindona, né? Olha. Olha. Aí, queria roubar nosso peixe, é malandrinho? Cai fora. Chegou companhia ali agora. Maravilha. Estávamos indo embora, demos uma parada aqui na beira da ponte para ver se a gente consegue chegar no rio e pescar. Dá uma última tentativa, vamos lá. Sujeira tem demais aqui no chão, hein? Lixo. Nunca vem pescar nesse lugar. Quem sabe? Tem uma barrinha aqui, Marcio. É, lugarzinho. Tem até uma rocha aqui, ó. Uma pedra. Aí, ó. Gostei já do lugar. Se não der para pegar nada, pelo menos valeu, ó. Valeu conhecer, né? Que isso, né? Pessoal, ouça só o som das rãs e dos sapos aqui no mato. Olha que lindo. Maravilhoso, né? Mas o que eu quero apresentar para vocês, mostrar uma coisa muito legal aqui no meio do mato. Olha só. Então, é uma aranha. na teia espreita de uma presa. Muito legal isso, né? E aí, estão conseguindo ouvir aí o som das rãs. Na realidade, esses são, é quando elas estão para casa lá, pessoal. Mas deve ter milhares delas aqui no alagado. Muito interessante, né? Era assim, cara. Pegasse alguma coisa e jogasse lá, hein? E aí, eu quero apresentar para vocês. Não é? 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 Obrigado.